Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vim aqui só para dar uma mensagem de Natal para vocês. Bom, eu desejo que vocês tenham um feliz Natal e um ano novo maravilhoso com muita paz e prosperidade. Mas eu desejo principalmente que 2018 seja um ano sensacional para os nossos queridos irmãos animais, que em 2018 leis mais rígidas sejam aprovadas para punir pessoas que cometem crimes contra os animais e que também mais pessoas se tornem veganas. Eu termino a minha mensagem com a frase de um grande gênio que eu admiro muito e para mim é a melhor frase em relação aos direitos dos animais. Esse grande gênio que eu admiro tanto, não só pela inteligência dele, mas também pelo amor e respeito ao que ele tinha aos animais, ele nasceu em 1452 na Itália. Para vocês terem uma ideia, ele era realmente um grande gênio e um homem muito espiritualizado. E ele tinha um respeito muito grande pelos animais, um amor muito grande pelos animais. Esse grande gênio, ele era cientista, inventor, matemático, botânico, anatomista, pintor, escultor, engenheiro, arquiteto, poeta e músico. E a mensagem dele, para mim, é uma previsão do futuro. Daqui a alguns anos, as pessoas vão pensar e agir em relação aos animais exatamente da forma como ele falou. Vocês devem estar super curiosos para saber qual é a frase, né? É uma frase super conhecida dos defensores dos animais. Quase todo defensor dos animais sabe essa frase e usa a favor dos animais. A frase é a seguinte. Chegará o dia em que todo homem conhecerá o íntimo dos animais. Neste dia, todo crime contra o animal será considerado um crime contra a humanidade. Leonardo da Vinci A gente se vê em 2018. Beijo e tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.